Atenção passageiros com destino a Lages, seu embarque é imediato no portão 4. Atenção passageiros com destino a Lages, seu embarque é imediato no portão 4. Atenção passageiros com destino a Lages, seu embarque é imediato no portão 4. Atenção passageiros com destino a Lages, seu embarque é imediato no portão 4. Atenção passageiros com destino a Lages, seu embarque é imediato no portão 4. Atenção passageiros com destino a Lages, seu embarque é imediato no portão 4. Atenção passageiros com destino a Lages, seu embarque é imediato no portão 4. Vamos lá. 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 Vamos lá.